Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu hoje vim falar dos BLs de 2023, né, gente? Assisti bastante coisa esse ano, né, de diferentes países. Então, eu resolvi aqui fazer uma coisa bem difícil, tá? Que foi fazer o meu top aí, 10 melhores BLs do ano de 2023, né? Tem aqui bastante coisa coreana, tem bastante coisa tailandesa, né, fiquei mais entre esses dois países mesmo. Então, vem comigo conferir aqui minha lista do top 10 desse ano. Vamos começar, então, com a décima posição, que ficou com Naughty Baby, né, um dorama tailandês que pode ser conferido aí na ITE. É aqui, na verdade, um spin-off do dorama Cutie Pie, né, que é um dorama BL aí bem famoso, dos gêneros romance, comédia, drama e negócios, e do que se trata Naughty Baby, né? Condial decide fugir do futuro casamento para a Suíça, sem suspeitar que Iaí tentará alcançá-lo e sofrerá um acidente de carro no meio do caminho. Iaí vai perder a memória ao acordar e começa a acusar o Condial de ser quem despreza a ideia de se casar. Então, assim, gente, é basicamente um dorama bem engraçado, né, na verdade, ele perde a memória só no iniciozinho do dorama, mas ele passa durante um bom tempo do dorama ali fingindo que tinha perdido a memória, entendeu? E aí fica naquela batalha do tipo assim, eles querem cada um ficar por cima da carne seca, eles não dão o braço a torcer, tem aquele orgulho ferido e fica naquela batalha entre um e outro. E os principais do Kyuripai aparecem aqui como secundários, e como os secundários aqui desse dorama ficam ajudando aqui o casal principal a tentar se entender, o que é uma tarefa bem difícil. Tem, assim, cenas bem engraçadas, tem umas cenas bem hot, assim, bem picantes, né? O Nori aqui do nome não é à toa, né? Então, assim, vou deixar aqui em décimo lugar, porque eu também não achei, assim, melhor do que o Kyuripai, não, tá? Eu ainda continuo preferindo o Kyuripai, mas foi fofinho, eu gostei. Vamos agora, então, para a nona posição com Our Dating Sim, que é um dorama coreano que pode ser conferido no Viki, né? Dos gêneros romance e negócios e do que se trata Our Dating Sim. É a história, né, que acontece ali quando dois homens são amigos desde os tempos da escola e eles vão se reencontrar num ambiente ali de trabalho e eles precisam criar juntos um jogo de simulação de namoro. É um romance muito clássico, né, muito clichê de dorama coreano, que é aquela coisa, assim, gosto de você desde a época da escola, mas aí a gente passa anos sem se ver, aí a gente se reencontra quando já é adulto, aí aquela chama do amor reacende depois de tanto tempo, é bem aquele clichê coreano mesmo. Mas eu achei a história aqui muito interessante, mas por conta do jogo de simulação de namoro, né? Porque eles vão criando a história do jogo e a história do jogo meio que se confunde com a história deles e eu acho que essa simulação de namoro é que é, de fato, o diferencial do dorama, né? Porque o clichê pelo clichê, a gente sabe que muitos doramas têm essa temática, né? Mas eu gostei muito dessa simulação de namoro aí do jogo, eu achei bem interessante. Então, por isso que está aqui na nona posição. Vamos, então, para mais um dorama coreano, né, Sing My Crush na 8ª posição, que pode ser conferido na ITE dos gêneros comédia romântica e musical e do que se trata Sing My Crush. Depois de um primeiro encontro desastroso entre Baran e Han Tae na época da escola, os dois iniciam uma amizade improvável. Anos depois, Baran conseguirá manter em segredo a sua paixão por Han Tae, Ou seja, qual é o clichê aqui? Acabei de falar, né? É o casal que se conhece na época da escola, anos depois. Gente, enfim, é sempre essa pegada, tá? Mas o diferencial aqui fica pela parte musical, né? Porque um deles toca violão e canta, o outro agencia, né? Faz ali parte ali da carreira musical do outro, sempre apoiando o outro e tudo mais. Então, nessa jornada musical, acaba rolando um love ali. E é um dorama, de fato, muito fofo, gente. Eu super recomendo, assim, pra quem gosta de dorama fofo, Construção, assim, aos pouquinhos de um romance muito, extremamente fofo, extremamente beloso, Sing My Crush é essa pegada. Vamos, então, para a sétima posição, que também é um dorama coreano, Chamado Love Tractor, disponível na ITE, Dos gêneros comédia romântica e Slice of Life. Já expliquei esse termo aqui algumas vezes, Mas pra quem ainda não assistiu nenhum vídeo do meu canal, Se está assistindo pela primeira vez, eu vou explicar o que é Slice of Life, né? É aquela coisa bem rotina mesmo, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. Fica naquela rotina ali. Mas é uma rotina muito gostosa e eu vou explicar por quê. Seon Yu, um homem da cidade, temporariamente realocado, Conhece Ye Chan, um homem rural que adora o campo. À medida que Seon Yu aprende a se adaptar à vida rural, Ele fica cada vez mais atraído pela sinceridade e o entusiasmo de Ye Chan. Gente, Ye Chan, se não é um dos personagens de dorama BL mais fofos da vida, Eu não sei o que ele é. Porque, assim, essa sinceridade e entusiasmo que fala aqui na sinopse, É muito real. Olha o sorriso dele com folha de ouvido, Olha esse sorrisão com esse olhinho assim, sabe? Não tem como não se apaixonar por ele, gente. Porque ele é um homem zarrão, Ali é super forte, Trabalhador, rural e tal, Mas por dentro ele é uma criança inocente. Você se apaixona por aquela criança inocente, gente. Não tem como Seon Yu, né? Que tá acostumado com a cidade grande. Até a sagarcidade da cidade grande, vamos dizer assim. Não tem como ele não se apaixonar por um cara super inocente, super fofo, Como o Ye Chan, né? Então, assim, é de fato um dorama, assim, Que começa muito devagarzinho, né? Porque eu acho que na cabeça do Ye Chan ele era hétero, E só durante a história aqui que ele vai percebendo que ele é atraído por homens. E parece que lá, nesse lugar onde ele mora, Nesse lugar rural aí, isso é meio que um tabu, assim. Então, até ele se acostumar com a ideia de que tá atraído por um cara e tudo mais. Toda uma questão ali, sabe? Que até ele se aceitar, até o outro também aceitar o amor dele. Enfim, demora um pouquinho, Mas depois que rola, gente, assim, é muito fofo. Eu super recomendo o Love Tractor. Vamos aqui para Jun and Jun, Que é um dorama coreano que pode ser visto no Viki e na ITE, né? Você pode escolher aí. Em sexto lugar, é um dorama dos gêneros comédia romântica e Slice of Life. E assim, gente, aqui não é muito diferente não, tá? Porque eles se conhecem desde criança, Tanto o Choi Jun quanto o Lee Jun, Por isso que o nome do dorama é Jun. And Jun ficou na sexta posição muito por conta do Choi Jun, tá? E eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Então, o que acontece? O Lee Jun, ele é um ex-idol, né? Desistiu da carreira ali musical. E aí ele falou assim, não, eu vou ter que agora entrar no mercado de trabalho. Eu vou ter que virar um estagiário aqui de uma empresa. E aí ele entra na empresa de cosméticos, né? E lá ele vai reencontrar um amigo dele, de infância, né? Que é o Choi Jun, que é um cara extremamente talentoso. Ele é muito bom no que faz, né? Ele é ali um cara de marketing, né? Tipo, aquela pinta de CEO e tal. E extremamente sedutor. E aí, gente, é que vem o sexto lugar de Jun, né, Jun? É muito por conta do charme do Choi Jun. Das investidas que o Choi Jun dá no Lee Jun. Porque é um romance de escritório, assim, super diferente. Porque, gente, o Choi Jun não desiste. Ele corre atrás do Lee Jun, assim, a todo custo. Entendeu? E assim, as investidas dele são bem intensas, né? Então, assim, eu acho que para um drama coreano, isso até que foi bem avançadinho, vamos dizer assim. Bem caliente, vamos dizer assim. Então, eu acho que muito por conta disso, o Jun and Jun entrou aqui na sexta posição. Por causa dessa... Não só desse charme, dessa sedução toda do Choi Jun. Mas também porque a química desses dois aqui não é brincadeira, tá, gente? Esse casal aqui, nossa senhora. Bom, e se é para falar de química, a gente tem que falar de Bad Friends, né, gente? É um drama tailandês aqui, que está na minha quinta posição. Pode ser conferido tanto no Vic quanto na IT. E tem um spin-off aí que atualmente está passando até, que se chama The Middleman's Love, né? Estou assistindo, estou gostando. Mas entre Middleman's Love e Bad Friends, eu ainda prefiro Bad Friends. É dos gêneros romance e drama. E do que se trata Bad Friends? É muito reservado, né? Ele é muito tímido e tal. E ele não gosta de casa novas, né? Aqueles caras que estão em cima de todo mundo e tal. Enquanto o King é um deles. Então, eles dois trabalham no mesmo escritório, ali no escritório de publicidade, numa agência de publicidade, né? E são melhores amigos do Jade. O Jade é o principal do The Middleman's Love, só para vocês entenderem, tá? Então, eles não gostam do outro, assim, logo de início, logo de cara. Mas, por algum motivo, eles vão começar a ter uma relação particular. Ou seja, eles vão ter ali uma amizade colorida, entendeu? Vão se pegar de vez em quando, aí se encontram lá no escritório, fingem que nada está acontecendo. Só que nessa de ficar de vez em quando, acaba começando a rolar ali um amorzinho a mais, ali uma coisa a mais, entendeu? Então, assim, o drama do Bad Friends, porque, assim, óbvio que tem as cenas calientes, assim, não é à toa que está em quinto. Acho que as cenas calientes aqui, inclusive, são muito bem feitas, muito bem dirigidas, muito bem atuadas. Não está, assim, vulgar, né? Apesar do tema ali ser bem bad mesmo, né? Mas, assim, tem toda uma questão dramática aqui nesse drama que eu queria deixar bem claro do porquê que está em quinto. Que o ã, ele sofria, através do seu tio, né? Na infância, assédio mesmo, né? Então, assim, rolava um assédio sexual ali muito forte na infância. A mãe dele sabia, né? A mãe dele também maltratava muito ele. Então, assim, essa questão familiar problemática dele no drama é muito bem trabalhada. E o King, que era apenas um colega de trabalho e apenas um ficante, acaba meio que se envolvendo ali nessa parte dramática e familiar do ã, né? E aí eles vão se aproximando aos poucos. Então, assim, é realmente dificante para namorado, para amor verdadeiro. Tem toda uma jornada ali muito interessante com temas bem sérios, né? A serem tratados aqui no drama. Então, assim, por isso que eu gostei muito de Bad Friends e botei aqui na quinta posição. Vamos agora, então, para a quarta posição que está com Bup Bup Business, que é um drama coreano que pode ser conferido na ITE. E é estrelado pelos seis membros do grupo de K-pop All You On Off, né? Por ser tão diferentão, por isso que está aqui na quarta posição. Esse drama é dos gêneros romance e musical. E vou falar aqui um pouquinho do que se trata Bump Bup Business. A história gira em torno do trainee do quinto ano. E Idol, que estreará em breve, o Eden, e o Jihun, que é uma celebridade da mesma agência. E aí a história de amor vai rolar ali entre esses dois. E eles não são muito bons em expressar o que realmente sentem, né? Rola ali, de fato, uma falta de comunicação, porque eles começam a gostar um do outro. Mas aí não falam como é que se sentem. E aí sentem que é uma ciumeira. Enfim, rola ali uns babados com fusão gritaria no meio do caminho. Mas depois tudo se acerta, tudo fica tranquilo, tudo fica bom. E aqui, gente, assim, é muito difícil você ver um grupo de K-pop com essa temática, né? O All You On Off já vinha fazendo uns MVs bem nessa onda da representatividade de LGBTQIA+. E, de fato, resolveram entrar aí no universo do BL mesmo, de cara, assim, né? E foi muito bom, porque mesmo eles interpretando aqui, atuando pela primeira vez, eles interpretaram muito bem, né? Aqui quem faz o Eden e o Jihun são o Nine e o Mil, né? Mas os outros quatro membros aí do grupo também aparecem bastante no dorama. Então, assim, gente, amei, né? Um grupo de K-pop inteiro está no BL. Eu achei super inovador. Inovador, por isso que está aqui na minha quarta posição. Vamos para a terceira posição, que é outro dorama coreano aí, chamado A Shoulder To Cry On, que pode ser conferido no Viki, né? Dos gêneros romance e drama. E o bacana aqui é que ele é estrelado pelos dois membros aí do grupo de K-pop Omega X. O Omega X tem 11 membros, mas tem dois aqui nesse dorama, tá? E vamos aqui para a sinopse, né? Um deles é representante de turma e o outro é membro da equipe de arco e flecha da escola, né? Eles começam se odiando, né? Tem aquela pegada bem Anonymous to Lovers mesmo. Mas com o convívio, com o passar do tempo, eles começam a gostar ali um do outro, né? O representante de turma, ele sofre várias questões familiares, né? Ele mora sozinho, um membro da família dele morreu. Tem toda uma questão ali de perda, de luto, de se culpar. Tem várias questões ali psicológicas bem intensas no dorama, né? E que são muito bem interpretadas, né? Então, o arqueiro começa a ficar com pena dele, começa a cuidar dele, se preocupar com ele. Aí, através dessa questão aí, que eles começam a se aproximar. Os dois aqui estão atuando pela primeira vez num dorama, mas eu acho que pela primeira vez está ótima a interpretação. Então, por isso que I Shoulder To Cry On, por ser esse dorama tão dramático e tão bonito, que está na terceira posição. A segunda posição vai para Love in Translation, que é um dorama tailandês, que está disponível na ITE. Uma comédia romântica e dramática ali. E também é estrelado por membros de... Gente, assim, tem vários doramas estrelados por idols aqui. Só que aqui, no caso, é o grupo tailandês Lazy One, que é um grupo muito bom, por sinal. E do que se trata Love in Translation, né? O empresário chinês Yang faz negócios com o tailandês Pun Jai, que está apaixonado por uma influencer chinesa chamada Tami. Embora eles não se deem bem no início, né? Eles precisam estabelecer uma trégua para o próprio bem deles. E por que Translation, né? Porque para o Pun Jai se aproximar da Tami, começa a aprender chinês com o Yang, né? A Tami manda várias mensagens para ele em chinês, aí ele não sabe o que está escrito, aí o Yang traduz para ele, aí fica naquela coisa, né? Obviamente que o Yang começa a se apaixonar pelo Pun Jai, né? Mesmo o Yang sendo ex da Tami, olha o babado, olha o quarteto amoroso aí formado, né? E aí fica toda aquela questão, olha aquele embrólio ali. Gostei muito, tá? Até porque os meninos do Lazy One também não tinham interpretado, e interpretando pela primeira vez também estão muito bem. A química dos dois é incrível. E tudo começou, a ideia deles dois fazerem um BL começou, porque muitos fãs do Lazy One já meio que shippavam eles, né? Como membros do grupo lá. Então, de tanto shipparem, de tanto fazerem fanfic com os meninos, resolveram dar essa BL aí de bandeja para os fãs. Falaram, ó, era isso que vocês queriam? Então toma aqui o BL para vocês. Foi meio isso, assim. E deu super certo, tá? Porque eu acho que a química deles aqui é muito boa. Acho que pelo fato de eles já conviverem há muitos anos juntos, né? Como membro, né? Então, assim, não deve ter sido difícil deles fazerem esse dorama aqui, até porque eles já têm esse tempo de convivência aí bem grande e tal. Então, assim, achei super fofo o Love is Translation. É aquele romance também que começa bem aos poucos, é Enemies to Lovers, né? E, no final das contas, tá todo mundo apaixonadíssimo, tá todo mundo malucona. Então, o Love is Translation tem uma boa dose de drama, tem uma boa dose de comédia, uma boa dose de romance. Tudo muito bem dosado, tudo muito bem equilibrado. Gostei bastante desse dorama aqui. E antes que o povo me mate, eu vou explicar o porquê de Between Us, o dorama que começou em 2022, está aqui nesse ranking, gente. Então, gente, não dá pra eu dizer que o seu dorama é, de fato, bom ou muito bom ou péssimo se eu não vê-lo por inteiro, concorda? Ele só terminou no dia 29 de janeiro de 2023. Então, em 2022, quando terminou o ano de 2022, ele, na teoria, se eu tivesse um canal, se meu canal fosse do ano de 2022, se eu tivesse feito um ranking dos doramas que eu assisti em 2022, ele não entraria porque eu não teria acabado de vê-lo ainda. Tanto que, no meu top doramas de 2023, né, que vocês também podem conferir aí no meu canal, não tem nenhum dorama que não tenha terminado ainda, né, que está passando ainda, começou em 2023, mas não vai terminar em 2023. Por quê? Porque, pra mim, dorama que eu possa colocar num ranking e, de fato, ter falado se eu gostei ou não, é um dorama que eu tenha visto por inteiro, né? E, como ele só terminou no dia 29 de janeiro, eu posso considerá-lo aqui dentro do ano de 2023, por isso que ele está em primeiro lugar. Estou explicando que é para o povo não jogar a pedra em cima de mim. O que que between us do ano de 2022 está fazendo aqui? Estou explicando. Agora que eu já expliquei o meu critério, tá, porque isso vai valer também no ano de 2024, caso pergunte, eu vou explicar de novo. Between us, gente, foi um dorama, assim, muito, muito famoso, tá? Tailandês, que pode ser conferido na ITE. Na verdade, é um spin-off, né, porque esse casal aqui é um casal que ele era secundário lá no Until We Meet Again e aqui ele vai ser o principal, né, nesse spin-off. É dos gêneros romance e drama e do que que se trata between us. Dois membros da equipe de natação de uma universidade, né, eles começam a ter ali uma amizade colorida que acaba se tornando em algo a mais, né? Lá no Until We Meet Again, por ele serem um casal secundário, tem muitos casais no Until We Meet Again, né? E no Between Us também. Todos os casais do Until We Meet Again aparecem no Between Us. E lá no Until We Meet Again, o Win e o Tim, que são esses dois personagens aqui, eles aparecem bem pouco, assim, você vê que eles gostam um do outro, que eles estão se pegando, etc e tal. Mas não fica muito claro ali se eles realmente se amam muito ou não, se só se pegam. Você fica sabendo, de fato, só de alguns flashes do que rola. E aqui, meio que serve para complementar a história do que já aparece lá no... Não só desse casal, mas dos outros casais também. Acabou sendo uma coisa mais estendida, né? O Until We Meet Again, eu gosto menos do que o Between Us, mesmo sendo a história original, vamos dizer assim, porque o Until We Meet Again, eu acho extremamente lento e muito dramático demais, assim. É uma história muito triste, sabe? Muito dramática, muito pesada. O Between Us, ele também tem uma questão aqui muito pesada de traumas de infância e tudo mais, que são bem trabalhados, uma coisa aqui psicológica bem forte, né? Eu acho menos pesado do que o Until We Meet Again. É um pouco mais leve a forma como os problemas aqui são tratados, né? E a forma como eles dois aqui se aproximam, né? De apenas ficantes para namorados mesmo, né? Para duas pessoas que realmente se amam. Também foi uma jornada muito bonita de se ver. Foi uma construção, assim, de amor muito interessante de se ver, né? A química aqui dos dois atores, né? Do Bon e do Prem, assim, indiscutível. Não é à toa que eles já fizeram, assim, inúmeros dramas juntos, né? Eles têm uma fanbase aí bem forte, né? Então, assim, eles estão maravilhosos aqui. Eu já vi todos os doramas com eles dois. E para mim, o Between Us é o melhor dorama deles, tá? Eles estão interpretando aqui super bem. As cenas dramáticas são maravilhosas, são lindas de se ver. Então, assim, não tinha como ser diferente o Between Us ficar aqui em primeiro lugar. Eu amo esse casal demais. Então, gente, essa sim foi a minha lista, finalmente. Ufa! Foi difícil, mas eu consegui aqui fazer a minha lista do top 10 de doramas BLs de 2023. E eu estou super ansiosa aí para os BLs que vão vir em 2024. Então, não percam aí o meu próximo vídeo aí que vai falar dos doramas de 2024, tá? Fiquem ligados. Então, eu vou ficando por aqui, gente. Um super beijinho e tchau, tchau. Tchau, tchau.